Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, ali está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos judeus, que nele tinham acreditado, Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos torneis livres? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Eles responderam então, O nosso Pai é Abraão, disse-lhes Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus? Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe então, Nós não nascemos no adutério, Temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus, Se Deus fosse vosso Pai, Vós certamente me amareis, Porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, Mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, Que belo Evangelho para nós Meditar um pouquinho hoje, não é? A verdade. Jesus é a verdade. E Ele pede para nós Permanecer na verdade. O problema é que a gente Sempre dá um jeitinho De contar uma mentira. Mas sabemos também que a mentira, Como diz o ditado, Tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde, Ela vem à tona. E o problema da mentira É que a gente vai ficando escravo dela. Está entendendo? A gente vai ficando escravo. A gente vai escondendo aqui, A gente vai escondendo ali. E daqui a pouco a nossa vida Se torna uma mentira. É triste isso. Você não consegue dormir direito. Você está sempre escondendo uma coisa, Escondendo outra. Está sempre dando uma desculpa. Virou um escravo. Virou um escravo da mentira. Não vale a pena. A verdade, às vezes, No primeiro momento, Ela dói, mas ela é necessária. Você não fica escravo. Você não fica refém de uma situação. É claro que nós também temos que ter Uma delicadeza para falar a verdade. Não é porque é verdade Que você pode falar de qualquer jeito, Gritando, berrando. Aí você vai faltar com a caridade. Aí a verdade se torna Fonte de briga, De contenda, De desunião. Então nós também temos que ter O discernimento para falar a verdade. Também temos que ter a delicadeza Para falar a verdade. Não é porque é verdade Que eu posso humilhar a pessoa, Que eu posso gritar, Eu sou da verdade, Eu gosto da verdade. Quando eu estou na verdade, Eu grito, Eu faço e acontece. Também não é assim. Nós temos que ter toda uma delicadeza Para falar, Para se portar. Às vezes, Esse momento agora não é o momento De você falar. Você tem que silenciar um pouquinho Para falar daqui a pouco. Não é? Para falar a verdade E a verdade produzir frutos, Não morte. Pense nisso.